olá divulgamores sejam todos bem vindos eu sou sidney cantalice e eu sou marcio lianza e esse é o canal 123 vem comigo hoje a gente vai levar vocês para uma volta pela zona rural da cidade de remígio já se interessou pelo vídeo deixe o like se inscreve no canal ative o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas servindo no vá aqui no canal o pessoal nossa cidade pessoal gosta muito de correr de caminhar tem corridas por aqui e então a gente está aqui na saída de remígio para cepilho tá a gente está passando ao lado do flórida que é um loteamento aqui da nossa cidade e a gente vai fazer um percurso que algumas pessoas fazem não sei se fazem mais tanto mas a gente vai fazer que é indo pelo caminho de cepilho e depois você corta e vai sair lá no lajeiro do tetel e vem comigo nessa viagem nessa aventura maravilhosa que com certeza você vai gostar vamos lá a gente nem terminou de passar do flórida já tem jeito afegante e nem trouxeram água e me lembrei só da do álcool já vai tomar álcool e das máscaras as coisas agora vai tomar álcool mas a gente não vai ficar com cedo não se bater em alguma porta e ver aí no caminho a gente não vou bater em porta nenhuma não tá que não sente os cachorros corra atrás da pessoa mas mesmo assim eu bato se bater a fome lá vai a sede e eu bato na porta e peço água gente gente seguinte a gente vai andar perguntando a gente tá qual o sítio que a gente vai qual o sítio que a gente vai eu não sei não só sei que a gente vai rodear não sabemos qual o nome do sítio que a gente vai já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela a gente sabe que a gente está levando vocês pela zona rural e vocês vão conhecer aí um pouco da zona rural de remígio beleza durante o caminho tem casas onde moram gente lógico que tem umas que não mora ninguém a gente pergunta que localização é essa né aí eles vão dizendo pra gente prepare-se para levar a carreira dos cachorros tá quando você for nas casas meu bem os cachorros me adoram aham gente eu não sei se vocês estão vendo mas lá na frente ó aqui onde tá meu dedo tem uma caixa d'água lá já é o loteamento né que é lá do tetel a gente já fez um vídeo por lá e a gente vai dar vai por aqui ó segue o caminho do cipilho e vai sair lá e a paisagem tá linda bem verdinha show de bola peça o botânico Sidney Cantalista tá mandando dizer que isso aqui são pés de eucaliptos será? não sei nem ele sabe né deixa aí nos comentários se você souber que pés são esses mas que saiu não pés pés de queim é pés o Gente, como aqui está lindo Vou tirar uma foto para postar no nosso Instagram Vocês vão lá e curtam Uma casa boa para a gente fazer o conto da meia-noite É uma casa abandonada Durante o dia, né? Não, à noite Boa tarde Boa tarde Indo para cá, para que sítio? Os sítios? Aqui, a gente chega lá em Mata Redonda Mata Redonda Mas não era isso que veio a pergunta não Qual o nome desse sítio aqui? Aqui? Não, aqui Esse daqui eu conheço Ginipapo No caso, esse que vai sair lá Que a gente pegou nessa bola Aqui é Ginipapo E passou por lá Por lá já é Tetel Tá, valeu Obrigado De nada Obrigado Então, pessoal Para lá Você vai para Cipilho Só que a gente não vai para lá Como vocês viram A gente pegou A Duma senhorinha ali E aqui Esse sítio que a gente está adentrando É o Ginipapo E a gente vai sair lá no Tetel Então vai dar uma rodeia o grande Naquele lá do outro lado É nada Vamos lá Gente, ali ó Onde vocês Onde o meu dedo está Eu vou colocar uma seta Tem umas casinhas lá Lá fica Cipilho Brevemente estaremos fazendo O vídeo de lá Cipilho É um distrito Que fica dividido Entre remígio Parte dele pertence a remígio E parte dele pertence a areia A gente pega uma sacola Olha, eu tenho trazido uma sacola Ou uma de sacola Você viu que é um cheiro Tão grande de fruta Que você não fosse igual A gente veio para fazer o vídeo Não foi para roubar As frutas do sítio, não Era só pegar a sacola E sair correndo Não 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 Não. E agora gente? Por onde? Direita ou segue em frente? Ai, acho que é por aqui, mas não tem nada. Não tem nada, mas a gente quer sair por cima. Por cima, né? Depois da escola. Vamos para correr. Oi! Gente, tem uma casa aqui perto e a gente perguntou e a senhora informou que é só a gente seguir direto. Então, quando chegarem nessa bifurcação, sigam direto. E a paisagem é muito bonita, olhando para lá, olha. Um verde maravilhoso. Chor de bola. Vamos caminhar. Daqui a pouco está escurecendo e a gente vai correr. Vai ser... Perseguido pelos cachorros. Perseguido, mas bem atacado. Então, vamos, abra. Puxa. Vestionför. Se inscreva no canal. 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 E aí Pessoal, isso aqui é uma pedreira, tá? Que fica perto ao Tetel. Ali por onde aquele carro tá vindo, pra você continuar, você tem acesso ao... Você tem acesso ao Gravata Sul. E pra aquele lado ali, ó, aquela estradinha ali, você vai sair lá no Palma. E essa paisagem, a zona rural, tem dessas coisas, umas paisagens bem bonitas. E aqui nessa pedreira, tá, gente? Vou vir com o Sidney, vou vir com o Sidney à noite, porque a gente vai fazer aqui um vídeo, tá? É aqui onde a gente vai fazer um vídeo do Contos da Meia Noite, né? É verdade, com certeza. É verdade, com certeza. Lá de casa, mostrando as imagens, elas passando por trás da gente e a gente comentando. Como vocês viram, não é um caminho muito distante, não, tá? A gente já passou da pedreira, já estamos chegando aqui na escola do Tetel. Então é bem próximo, é uma coisa que dá pra você fazer de boa, bem tranquilo, bem rapidinho. Eu acho que é por isso que as pessoas quando vêm caminhar, elas fazem esse percurso, né? Elas arrudeiam, vêm por lá e saem por aqui, porque é fácil. E você caminhando, caminhando, vai sair não, hein? Caminhando e conversando, ó, no instante passa o tempo. Porque a gente já chegou aqui numa escola Cazuza. É um percurso bem rápido. E aqui, pessoal, um pouco mais da escola do Tetel, já começa o loteamento que tem aqui na cidade. Então, quer dizer, a cidade cresceu de lá até aqui, cresceu bastante, né? Muito, muito mesmo. O que já invadiu o sítio, a zona rural, porque aqui já é do lado da zona rural. O que já invadiu o sítio, a zona rural, porque aqui já é do lado da zona rural, porque aqui já é do lado da zona rural. E agora, pessoal, a gente está chegando aqui no sítio do Lagedo do Tetel. Aqui já teve várias coisas tradicionais aqui na cidade, tipo palhoça, fecha da padroeira, queimação de flores. Mas tudo aconteceu por aqui. Há muito tempo atrás, depois de um tempo, foram parando de fazer, mas... Mais pra trás, na época de 90, sempre teve festas aqui no Lagedo do Tetel. E eram festas bem populares. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então comenta aí no vídeo. Para a gente saber a sua opinião. Se você gostou desse passeio com a gente. Se gostou do vídeo. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da ajuda. Depois compartilha com todo mundo. E todo dia às 21 horas. Saiba de novo aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.